Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Estamos aqui de novo, vim aqui fazer um aviso muito importante aí pra vocês, rapaziada. Seguinte, levei strike aqui no canal da Total Games, levei strike da Giants, inclusive, mano, que foi a empresa que é responsável pelo farming, né? Então, levei strike naquele vídeo do farming 17, não sei porque que eu levei strike daquele lá direto de Giants, inclusive, o canal gringo do qual eu peguei o vídeo também levou strike. Não sei porque que os caras fizeram isso, mano, mas eu achei ridículo, porque a gente tá tentando divulgar um game deles. Eu acho que os caras não confiam no taco deles, velho, pra fazer isso, cara, não tem lógica, é ridículo isso que eles fizeram. Mas, enfim, tomamos na Jabiraca, né? Então, vamos lá, a gente vai ficar 90 dias sem poder fazer live, a gente só vai poder fazer live dia 16 de janeiro. Então, o que eu fiz, cara? Pra vocês não ficarem sem live aí, até porque eu gosto de fazer live, cara, então eu peguei e criei um canal aí pra gente tá fazendo live. O link do canal vai tá na descrição. Então, galera, quem curte, mano, live aqui no canal, se inscreva naquele canal lá, ativa as notificações. Naquele canal, cara, só vai tá saindo live, galera. Então, confira lá, tamo junto aí, galera, é nóis. Acho que eu vou aproveitar e fazer um desabafo sobre a Giants, cara, porque que eu acho que eles deram strike nos vídeos sobre o Farming 17. Bom, como eu acho que muitos viram, cara, sinceramente, eu achei o Farming 17 muito parecido com o Farming 15, em questões gráficas, físicas e tudo mais. Então, eu acho que os caras tão com medo, cara, de perder venda antes do lançamento do jogo, né? Porque depois que lançou, meu, vai sair, vai, mano, vai explodir de vídeo o YouTube do Farming 17, cara. Então, não vai ter muito como os caras controlar e tudo mais, cara. Então, acho que os caras tão tentando vender agora na pré-venda, meu. E é isso aí, mano, e os caras tão cobrando 100 conto pra um jogo que é um Farming 15, cara. Pra por que isso, Giants? Pra que fazer isso, meu? Não tem lógica. Você quer ferrar seu consumidor, mano? Pra que cobrar 100 reais num jogo que está igual ao Farming 15? O Farming 15 custa, lá, 60 reais. Aliás, meu, não tem lógica nenhuma, tá? E é ridículo isso. Eu tô achando ridículo, cara. De verdade, meu, eu, sinceramente, depois dessa eu me arrependi de ter comprado o Farming 17. Na verdade, aliás, eu comprei mais o Farming 17 pra poder trazer conteúdo aqui pra vocês, que pra mim não tem muito interesse o Farming 17 depois dessa, cara. Depois dessa aqui eu desanimei total. Eu vi que no vídeo, cara, eu vou comentar aí algumas coisas do vídeo. Porra, Farming 17, o que mudou? Interface? Tem uma função, outra, mas... E só isso, mais nada. Física continua a mesma coisa, gráfico a mesma coisa. O resto, tudo minha bosta. Não mudou nada, cara. O que os caras podiam fazer, velho, pra ajudar? E o que os caras não fazem? Pega jogo igual o Farming Expert, cara. O Farming Expert, ele deu o case. Deu o case pra... E o Turbis Grandes pra poder divulgar o jogo, cara. Pô, a Jantz não faz nem isso. A Jantz não faz nem isso. E o cara que tá indo lá divulgando de graça, tipo, com toda sua boa vontade, não tá fazendo isso por dinheiro, não tá fazendo por nada, o cara tá fazendo porque gosta do jogo e tem uma comunidade que gosta, os caras não ajudam a isso, velho. Eu, sinceramente, cara, eu achei ridículo. Ridículo essa postura da Jantz. Mas fazer o que, né? É isso aí, a vida continua, a gente vai continuar com o canal aqui, vai estar saindo dois vídeos por dia do mesmo jeito. e as lives vai estar saindo lá no outro canal. Então, eu espero que todos tenham compreendido aí pelo vídeo, cara. Não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal. E é nóis, rapaziada. Valeu, fui. Tamo junto.